O meu governo é de união e soma forças com todas as prefeituras. Por isso criamos um programa em que cada cidade apresenta projetos. E o governo do estado entra com 95% dos recursos para construção de casas, creches, quadras esportivas, reforma de praças, escolas, hospitais e pavimentação de ruas. Os recursos beneficiam todos os municípios da região serrana, porque é assim que nós crescemos juntos. Legenda Adriana Zanotto